Posso trincar tu, posso gachar tu Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Volta o barco pra queimar O goleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Volta o barco pra queimar O goleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Volta o barco pra queimar O voleiro está aqui, já começou a trabalhar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Da fornalha aquecida e nada aconteceu Sadraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou, Israel passou, Israel passou a entrega seca E o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou, a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Amém 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 Amém. Eliseu pediu adeus por som dobrada, Elias falou coisa dura, pedisse de Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias, quando Elias foi arrebatado Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu. Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar, entrar no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele, quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu. Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu. Eliseu pediu adeus porção dobrada, Elias falou coisa dura, pediste Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias, quando Elias foi arrebatado Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu. Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar, entrar no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele, quando a capa de Elias caiu. Ele pegou a capa e um som de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu. Música 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 Receba o vamos glorificar, receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte, orante para orar, ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Moisés subiu ao monte, orante para orar, ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte, orante para orar, ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Música 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 Não falava em línguas Hoje vai falar O bar está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O bar está vazio, deixa ele transportar É um homem de branco É um homem de branco que está neste lugar Receba, 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 receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Música 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 É um homem de branco que está neste lugar Receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba e sinta este poder Receba, receba e veja ele operar Receba, receba e é o poder de Jeová Música 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 Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação O barão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação É um grande mistério dentro da congregação Este barão, barão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Música 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 O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Música O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazendo um são do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazendo um são do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...